vamos pegar aqui dá um pulinho na biblioteca, eu vou estar instalando tem aqueles conteúdos né, mais ou menos aí free 2.4 gigas para quem fez aquisição do Poser Pro vou estar vendo aqui, animais, roupas, cabelos, figuras nuas e figuras de referência vou vir aqui figuras de referência, por exemplo, extract here já está terminando de extrair 233 megas, perfeito, terminou, ó, Poser Casual vou estar mostrando nessa aula aqui, como é que trabalha os pacotes do Poser ó, por favor, não foi encontrado, Poser não foi encontrado no sistema a instalação talvez fique incompleta, clique em OK para fazer manualmente deixa eu mostrar para ele onde está o Poser, né, se ele não encontrou vamos estar mostrando para ele onde o mesmo se encontra aqui, ó feito, dá um OK assistente, né avançar vou selecionar o local onde gostaria de instalar o conteúdo vou escolher um outro local, ó é, o local, o existente padrão é esse aqui content root patch mas eu posso escolher um outro local, ó recomendamos a instalação Runtime, ou seja, na pasta Runtime no seu disco rígido, primário vou pegar aqui instalou, ó, programas Poser Pro vou colocar aqui em Runtime, dá um OK o melhor, vou deixar apenas, ó, partir de Poser Poser, Poser Pro content pode deixar esse 2012, ó e dá um avançar aqui perfeito, deixei ele instalando é rápido, você vê que ele está jogando nas bibliotecas, é, exatamente nos caminhos corretos o que acontece, ele está jogando os conteúdos, referidos, o que acontece, o Poser, ele, quando o formato nativo dele, é, ele distribui em pastas, conteúdos relacionados a, cabelo, mapa, que é o skin, né inclusive a gente está vendo como editar skin, aí de face, né, nessas duas últimas aulas enfim, possíveis plugins e o arquivo em modelo 3D vocês vão ver como educague sambando, você distribui em pastas e arquivos claro, chamando um único arquivo, ele carrega todos os outros, que é o arquivo Opz2 e opz3, que são os formatos nativos do Poser, ok tendo terminado, vou carregar o Poser aí você vem aqui em library, dá um puninho em edlibrary, seja adicionar biblioteca, vamos procurar onde foi que instalamos dá um ok, olha só o que a gente tem aqui, anatomia, a gente tem figuras aqui de anatomia, pessoas, e são várias as pessoas, e o walk design, ou seja, design de pessoa andando vou, deixa eu deletar aqui a primária, o esqueleto adulto que ele traz, olha só, essa daqui é especial de pessoas, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bem, aqui tem mais ou menos 10 pessoas então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a Jessie, ó, cliquei, e dois cliques tá aqui já, ó, o modelo 3D prontinho, vamos visualizar? então, deixa eu pegar aqui, olha só, 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 deixa eu pegar aqui, Essa aqui, por exemplo, é um modelo humano Que é a Jéssica, você pode ter mais de um modelo na mesma cena Aí tem a Kate, por exemplo, que é uma criança Que é a Jéssica Que é uma criança Que é uma criança Como se você estivesse brincando de guarda-roupa e acessórios Olha só Esse aqui é bem legal Deixa eu deletar esse daqui Quando você seleciona somente o modelo 3D e deleta ele E a roupa fica, tá? Olha só que legal Isso é bem interessante E aí, todos esses critérios aqui, ó, pra tá rotacionando, redimensionando e movendo Vale também pra roupa De repente você vai pegar roupa de um modelo e colocar em outro que é gordo O que é mais magro Não tem problema algum Você vem, estica e puxa Não tem problema algum Pra selecionar mais de uma opção Você já sabe Quer dizer, tudo é possível Dá pra pegar, ó Dá pra pegar, tirar a roupa de um e colocar em outro sem problema algum Tem outros modelos femininos também bastante interessantes Com uma S E aí E aí E aí E aí E aí E há outros modelos aqui, né Tanto masculino, jovem, quanto criança Aqui, ó Pessoas brancas, negras e diferentes etnias Ok É só você vir aqui Você consegue já ter um preview, né De quem é quem é aqui Eu quero que você esteja antes de ir pro próximo modo Na verdade, pra o próximo vídeo, né Aqui, testando Se familiarizando com o conteúdo Colocando em cena Manipulando E a gente vai estar dando continuidade Aquela explanação relacionada a Controle de animação de faces Tá ok Então Tem opções aqui bastante avançadas Bastante interessantes Isso apenas a pasta de people, né De pessoas Que são 12 aqui que eu tenho ao todo Eu nem comentei de anatomia Que tem coisas relacionadas Por exemplo, aqui Principalmente pra quem trabalha Só pra deixar bem claro Pra quem trabalha aí com o corpo humano Aqui tem um conteúdo bem interessante Relacionado a cartilagem Nervos e musculatura Então se você vai fazer algum trabalho relacionado Alguma área científica Olha só o que você já vai ter aqui em 3D Com um clique apenas Tá Tanto masculino quanto feminino Aqui Coisas relacionadas a área de anatomia Então quer dizer É um conteúdo bem diversificado Bem legal De você estar aí explanando Tá Olha só Por exemplo, a parte aqui de faces Aqui tem vários conteúdos só relacionados a faces Que é o que a gente vai estar continuando No próximo vídeo Tchau 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 Tchau